Música Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar com vocês Tô toda assim de poodle, né? Com os cabelos enrolados Eu não gravei, gente, eu enrolando Porque sinceramente eu tô completamente atrasada Então eu não gravei o começo, tá? Mas eu só fiz enrolar mesmo Com a chapinha Quem ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição Como enrolar o cabelo com a chapinha E aí depois de enrolar eu ia colocando os grampinhos Pra ver se esses cachos duram um pouquinho mais tempo Tô passando o tônico aqui Fazendo chapinha, eu acabei suando um pouco E agora nós vamos começar a maquiagem, tá? Então bora lá acompanhar Música 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 Já passei o batom Tô usando o botão Tô usando o heroine da Mac Achei que ficou bem legal Música Música Olá meus amores Tô aqui fazendo bastante fotos É meio complicado porque a câmera resolveu de dar pau no cartão de memória aqui no caminho Então eu tô filmando no meu celular, no celular do André Mas sem estresse, sem estresse Vai ficar muito lindas as fotos Só pena que tá muito quente, Manaus é quente, né? E são 3 horas da tarde, então o sol tá no máximo Mas é isso aí, espero que vocês gostem Música 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 Música